O decreto está abaixo da Constituição, nós somos um país livre, eu não vou sair daqui, 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 eu sou uma pessoa livre. Mas eles estão falando que aqui a praça está fechada. É, não, está falando que não pode caminhar por lugar nenhum, não pode ficar por lugar nenhum, entendeu? Eu sou uma pessoa livre, aqui é um país livre, aqui não é como livre, quando eu estou livre, vai lá na China, onde o PT está se afiliando, aqui não, aqui é Brasil. Pode existir um decreto, mas a Constituição está acima do decreto. Se alguém me tirar daqui, o advogado do meu marido já está sabendo isso aí, daqui a pouco tem, é só isso aí que eu falo. O advogado dele está vindo e botou o meu marido. Ele está vindo aqui já? Não, daqui a pouco. Se alguém ousar me prender aqui, a me levar, tem que levar bandido, craqueiro, cadê os craqueiros das praças, aqueles que me pegam? Cadê? Ontem assaltaram uma velha da Santa Gelina, bateram na velha, cadê? Cadê que alguém foi ficar cuidando da velha para ver se ela não era assaltada? Não, eles vão pegar a pessoa do bem, a pessoa de bem, é isso aí que eles querem. Eles estão recebendo uma ódio, eles têm que tomar conta das praças. A Constituição está acima de qualquer decreto que for, é isso aí. É que tem um julgo de uma determinação... Esse circo de coronavírus não funciona comigo, tá? Esse cirquinho de coronavírus aqui armaram para implantar uma ditadura comunista, tá? Comigo não funciona, eu sou uma pessoa livre. A senhora sabe que não é circo, cirquinho para ir no mundo inteiro, tá fazendo circo? Claro, o comunismo queria roubar todos os países para ser a dona do mundo. E o Dória tá dizendo que isso aí, Dória, PT, tá todo mundo que isso aí. Eu sou esse cirquinho. Eu sou uma pessoa livre, daqui ninguém me tira. Na rua ninguém me tira e quero ver. Vou falar com o pessoal da guarda então, ver o que eles têm a dizer sobre o decreto que tá... A Constituição tá acima de qualquer decreto. Não tem essa coisa. É, mas a determinação também do Supremo Tribunal Federal de que a vida vem primeiro do que a economia. É por isso a determinação, inclusive nos países como Estados Unidos e tudo mais, existe o lockdown. Que a gente vai provavelmente entrar aqui no estado de São Paulo também. É com multa. Essa senhora, qual o nome da senhora? Não interessa o meu nome. É, o nome dela não quer passar, mas ela disse que ela não vai sair daqui por nada. A gente vai tentar entender então qual vai ser a medida tomada nesse caso. Se ela fica, se ela sai, se realmente o que ela tá dizendo da Constituição faz sentido num momento grave como esse de pandemia. Pode dar entrevista, Marcos. Quanto ao decreto que a Prefeitura do Fechamento das Praças, o não cumprimento desse decreto está repetido. Na verdade, vou ter que procurar certo, na verdade, a desobediência, né? Desobediência. A desobediência, então, ela se enquadra no caso do Código Civil. A senhora pode processar, senhora, porque a senhora tá numa praça pública, aqui é a área livre. Como jornalista, como a senhora tem o direito de ir e vir, eu tenho o direito de fazer imagem. A senhora pode ficar à vontade, viu? Processar o Jornal do Madalena, Marcelo Boioli é meu nome. Se ela precisar, fica à vontade. Então, é isso aí. A gente percebe que a pessoa não consegue compreender a situação, tanto da pandemia quanto da situação local. Ela incorre, então, nesse momento, no crime de desobediência e também desacato. E a gente vai tentar descobrir, então, qual vai ser a ação da Guarda Municipal quanto a este crime de desacato e desobediência. Porque se existe um decreto municipal, ela vai ter que depois processar a Prefeitura ou o Estado se esse decreto realmente ultrapassa o direito dela da Constituição. Vamos ver, então, o que vai acontecer e quais essas ações. É isso aí, Madalena. Mais uma situação inusitada aqui na Praça dos Advogados, em Araraquara, em frente a Napoleão Selmidei. O que vai acontecer? É, neste momento. Não resiste, senão a senhora vai descerar. Não resiste, não resiste. Põe a algema nela. Eu não estou respirando, só está no meu pescoço. Não, a senhora não resista. Não resiste, não morda. Não resiste. A senhora partindo agora, a senhora está presa. Tá? A senhora vai fazer força, vai se machucar. Só isso que vai acontecer. Nós não queremos machucar a senhora. A senhora vai fazer força. Vira ela. Ai meu braço! Gira o corpo dela. Pronto. Não, gira o corpo dela. Ai meu braço! Gira o braço dela ao contrário. A senhora está presa, infelizmente. Viu? Não era isso que a gente queria fazer. É, beleza. A senhora me trouxe. Tá. O gema. Virada. Está doendo o meu braço. Camila. Deixa eu ver. Está doendo. Este braço aqui está doendo. Está doendo o meu braço! Comunista do inferno! Comunista! Filma aí! Eu sigo! Puxa saco do pé! Tem os comunistas! Filma aí! Puxa saco! O que é que é? O que é que é bonito? Tem os comunistas! O que é que é que é? O que é que é que é? o senhor pode contar pra gente o que aconteceu aqui na praça a senhora desacatou os guardas municipais, nós acompanhamos acompanhamos também a situação do não cumprimento do decreto qual foi a ação necessária nesse caso os guardas municipais estão cumprindo o que está determinado em lei municipal e tentaram de todo jeito conversar e convencer através da orientação que ela saísse da praça no entanto a senhora estava muito revoltada agressiva falando que não ia sair que tinha os seus direitos constitucionais é claro que deve ser respeitado mas deve ser respeitada a lei também municipal com a minha chegada eu determinei aos guardas municipais que desse voz de prisão nela, porque eu tentei também conversar com ela e convencê-la e não houve possibilidade a partir de então eu falei pra dar voz de prisão ela reagiu com agressividade e ofensas foi necessário o uso de força física necessária para contê-la está sendo apresentada agora por desobediência e descumprimento da lei muito obrigado muito obrigado coordenador ok ok ok